E começou a festa mais doce do sul do Brasil. Até o dia 4 de agosto, o público pode degustar os deliciosos doces de pelotas na Fena Doce 2024. Além disso, poderá comprar produtos da agricultura familiar das 73 bancas instaladas no centro de eventos da Fena Doce. Bom, esse ano a gente está com uma expectativa bastante positiva com relação à pera da agricultura familiar aqui na Fena Doce. A gente conseguiu fazer uma reestruturação da área, a gente conseguiu ampliar o número de expositores. Hoje nós estamos com 70 expositores. Os três segmentos que são a área da indústria familiar, o artesanato e a agricultura. A região sul aqui do estado tem 11 municípios dos 22 municípios participando. E um dos destaques na segunda-feira é justamente a viticultura, com a produção dos vinhos e suco de uva. A região que sempre teve uma tradição na produção de uva e também dos seus derivados, o vinho e o suco, hoje conta com várias agroindústrias legalizadas, entre elas aqui, de Pelotas, o suco e a agroindústria Potenza. Essa agroindústria foi legalizada há um ano e meio atrás no Ministério da Agricultura e está participando aqui pela primeira vez, a Fena Doce trouxe aqui a sua produção de vinho e também de suco de uva. Então, para nós, esse espaço é extremamente importante. Nós destacamos também o fato da organização dessas agroindústrias da região, principalmente o coletivo de agroindústrias do Canguçu, que está presente aqui. São quatro bancas, onde traz uma diversidade de produtos. A cachaça, lá do Quinto Distrito, que recentemente foi legalizada no Ministério da Agricultura, mas também os sucos orgânicos ali de Panguçu, da agroindústria do Cleo. Também tem a parte de avicultura colonial, com os frangos resfriados, e o seu Osmar com a parte de embutidos. Então, é uma diversidade grande e tem dentro da nossa feira aqui da agricultura familiar. Estamos aqui a primeira vez na Fena Doce, com uma expectativa boa. Agradecer a oportunidade de poder estar participando dela. A importância de participar é conversar com cada um, poder a gente demonstrar o nosso produto e mostrar a forma que a gente trabalha. Isso é gratificante. Então, a gente é da cidade de Panguçu, somos todos agricultores familiares, e aqui a gente faz o coletivo, a gente trabalha sempre em grupo, em todos os lugares que a gente vai, a gente tenta levá-los todos aqui em Bússia junto, representando o nosso município, o nosso trabalho. E a gente está entrasado nesse movimento, que está sendo muito importante. A gente tem apoio, lembra-terra, reclado, 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 todos colaboram com a gente. A prefeitura também, com a negociação de transporte, a gente traz outros produtos e tudo mais. E é uma grande vantagem para a cultura familiar. A gente tem sido muito privilegiado nesse sentido de poder estar aqui, mostrando que a gente tem um bom produto, um produto de qualidade, saudável, que são produtos ecológicos, agroecológicos, criados com alimentação ecológica, e tudo mais. Então, a gente tem essa equipe, que trabalha em grupo, que trabalha muito em grupo. E é muito importante. Então, a gente tem apoio, essa equipe, que vai estar com você. E é muito importante. E a gente tem equipado,